Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Aposta a dormir o quê, meu amor? Céu, tua boca tensa Infinito no prazer Toda vez que eu vou você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz A tua boca nem parece que é real Tenho os olhos de Deus Muito mais eu vejo Gosto em viver Em viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor O amor não cabe em si O amor não cabe em si Essa distância também vai te machucar Eu sou, sou um ser humano É engano achar que alguém é perfeito Eu sou, forte dos seus planos Na hora de amar eu não tenho defeito Eu sou, sou um ser humano É engano achar que alguém é perfeito Eu sou, forte dos seus planos Na hora de amar eu não tenho defeito Uma derrota do seu amor Pra vida inteira, paixão imensa Feito o sol e o mar Procurar seu amor Sempre alguém me desperta assim Desejo mais você e minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Eu deito Eu deito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Quero você Nascer de tamanho e emoção Só vou poder agarrar o fim Na tristeza do creio Coração arrebenta ficar E eu posso também dar meu bem Eu deito com alguém do meu lado E eu posso também dar meu bem